Torcido ABCdista, meu nome é Venancio, novo preparador físico do ABC. Dizer que é um grande prazer participar dessa equipe, fazer história aqui, esse é o nosso intuito. Eu já tenho aí uma vasta experiência na preparação física, né? Trabalhei para São Paulo, Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul e aqui no Nordeste algumas equipes. Nosso objetivo esse ano aqui é conquistar todos os nossos objetivos e esperamos juntos com a torcida fazer um grande trabalho e conseguir juntos os títulos esperados por todos nós.